E aí meu Tocanjins, olá meu Pará, olá meu Maranhão Olá minha querida São Sebastião Tocanjins Muito prazer por aqui DJ Gabriel Melo E a gente começa a partir de agora CD Carretinha Mimosa E essa aqui meu irmão, começam com essa hein Em nome de Cairão Ferreira e Bruno Ruzney Apresentamos o CD Carretinha Mimosa Vamos nessa, vamos começar o CD Daquele jeitinho que você conhece então Simbora CD Carretinha Mimosa By DJ Gabriel Melo E aí meu irmão Eu não me volvo a enamorar Não sei nem que pensar Já sei porque tudo me sai mal Mentir dizendo que era leal Se em um amor real Le pido a Deus me pueda perdonar E aí meu irmão Eu quero que te vá e vencer no mundo Porque nos salvamos de esta relación Oh, tu sabe bebe, perdona bebe, hey bebe Si todavía me amas como antes, que nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebe Si todavía me amas como antes, que nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebe Si todavía me amas como antes, que nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebe Si todavía me amas como antes, que nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebe El amor soy un farsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebe Yo sé que en el amor soy un farsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebe Se inscreva no canal. 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 Essa é a Carretinha Mimosa, a calabouca do grico do papagaio. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Carretinha Mimosa, E aí 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 Jornal da Manhã 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 Se inscreva no canal. 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 Alô, Kainan. Alô, Bruno. Aumenta aí, bebê. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é a carretinha mimosa. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Essa aqui, bebê, só me lembra um homem, o homem é demais, eternamente o Sandro Design Lobo da Saveiro, mestre Lembra a última vez que a gente curtiu essa aqui, ó, lá na cabana do sal Triloco, meu irmão Alô, Sandro Design, fi Tamo com saudade, viu? Essa é a carretinha mimosa, a calabouca do bico do papagaio As produções mais piradas do som, eu dou motivo pra você Com o seu DJ Residência aí, DJ Gabriel Mello, do Munizinho do Tocantins E de oficial, treme terra, ele, irmão Hoje não está com ela, hoje é a vez dele, Jainão Ferreira e Bruno Rudney Vamos nessa aí Vamos nessa aí Para arado por que o mesmo E deixe? Uma! 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 Para arado por que você? Para arado por que você? Vamos nessa aí Uma! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tocando todas pra você. 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 Tocando todas pra você.